Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SPRU. Abre aspas. Olá, muito boa tarde para você, muito bom dia para você. Começando mais um Jornal Abre Aspas na edição desta terça-feira. Começando muito bem o Jornal Abre Aspas, com transmissão simultânea pelo Facebook da SPRU, mais junto com o Facebook do Jornal Vale. Estamos ao vivo, apesar de eu falar boa tarde, estamos ao vivo, bom dia, 9 horas e 10 minutos. Hoje é terça-feira, dia 23 de outubro de 2018, e nos destaques desta edição, você confere que os ministros do STF reagiram à fala de Eduardo Bolsonaro sobre fechar o tribunal. O Dias Toffoli, que é o presidente da corte, diz que a fala do deputado eleito é um atentado à democracia. Com recusa de Jair Bolsonaro, Fernando Haddad foi o entrevistado do Roda Vivo, programa da TV Cultura, ontem à noite, e durante a sabatina o petista afirma que a Frente Democrática não fracassou. O Ministério Público denuncia esquema fura-fila na rede pública de saúde do Vale do Paraíba. Recuperação, a RM Vale criou mais de 500 empregos no mês de setembro. O saldo positivo aí chega a 2.900 vagas no ano. E no esporte, o basquete do São José sofre a primeira derrota diante da torcida do NBB, o novo basquete Brasil. Estes e outros destaques na edição de hoje. Retornando aqui com o Jornal Abre Aspas na edição desta terça-feira, e lembrando que você acompanha a edição de hoje simultaneamente com o Jornal Vale, no Facebook do Jornal Vale, e também ao vivo pelo nosso portal da SP Rio+. É só acessar spriomais.com.br. A gente inicia a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Bom dia. O candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, concedeu ontem à noite uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Ele foi provocado pelo jornalista da Folha, Fernando Canzian, com a seguinte questão. Afinal, o candidato à tão proclamada Frente Democrática fracassou? Haddad diz que não, que tem recebido vários apoios, citando, por exemplo, o de ontem, da candidata da rede, Marina Silva, apontando pontos convergentes de seu programa com o dela na área de meio ambiente. Marina diz que votará sim em Haddad, mas que fará oposição. E o tucano Fernando Henrique? Bom, Fernando Henrique, segundo Haddad, tem lá seus problemas no menino tucano, mas o apoia justamente criticando severamente seu opositor Jair Bolsonaro. E Ciro, ainda em viagem pela Europa. Haddad diz que espera que ele volte a tempo e declare seu voto. O vídeo em que o filho de Bolsonaro diz que é fácil fechar o Supremo continua rendendo muita crítica e muito o que falar. Foi avaliando isso que o eterno Ei, 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 Mael também declarou seu voto a Haddad. Haddad também tem cartas e abaixo-assinados de intelectuais e de artistas. Dá tempo de reverter votos centrando fogo nesses apoios de última hora? Haddad acredita na virada, apesar de os números das pesquisas mostrarem uma votação cristalizada. Ontem, Bolsonaro, que apesar de fazer campanha e de estar pra lá e pra cá, não quis participar da entrevista na Cultura, fez uma reunião com representantes de entidades que representam 32% da produção industrial do país. Aí, nesse caso, as palavras são garantias de futuros negócios, e não propriamente em defesa da democracia. Até amanhã. Obrigado, Zé. Até amanhã. Nós vamos continuar, então, com o assunto das eleições. Eleições 2018 Os ministros do Supremo Tribunal Federal rebateram ontem as declarações feitas pelo deputado federal eleito Eduardo Bolsonaro de que seriam necessários apenas um cabo e um soldado para fechar o STF. O presidente da corte disse que tal fala é um atentado à democracia. Outros seis ministros dos 11 da corte também se pronunciaram sobre esse assunto. A reação dos ministros começou ontem mesmo, assim que o vídeo veio a público. Mas as principais respostas surgiram hoje. O presidente do tribunal, o ministro Dias Toffoli, disse que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária e essencial ao Estado Democrático de Direito. A sequência completou. Todas as autoridades devem respeitar a Constituição, atacar o poder judiciário e atacar a democracia. Celso de Mello, ministro que há mais tempo está no tribunal, classificou a declaração como inconsequente e golpista. No texto enviado à Folha de São Paulo, o ministro ressaltou ainda que votações expressivas do eleitorado não legitimam investidas contra a ordem político-jurídica. Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, teve 1 milhão e 800 mil votos para deputado federal em São Paulo, o mais votado da história para o cargo. A reação mais firme, no entanto, veio do ministro que ocupa uma cadeira aqui no tribunal há menos tempo. Alexandre de Moraes disse que é inacreditável ouvir, abre aspas, tanta asneira vinda da boca de quem representa o povo, fecha aspas. Depois pediu que a fala seja investigada pela Procuradoria-Geral da República. É que, segundo o ministro, em tese, a afirmação é crime previsto na Lei de Segurança Nacional, incitar a animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis. No vídeo gravado em julho deste ano, Eduardo Bolsonaro diz a alunos de um cursinho preparatório para o concurso da Polícia Federal que um soldado e um cabo são suficientes para fechar o Supremo Tribunal Federal. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. Pelo Twitter, o deputado recuou, garantiu que nunca defendeu o fechamento do STF. Escreveu ainda que, se fui infeliz e atingi alguém, tranquilamente peço desculpas e digo que não era a minha intenção. Depois, Jair Bolsonaro comentou a declaração. Eu já diverti o garoto, é meu filho, a responsabilidade é dele, ele já se desculpou, isso aconteceu há quatro meses, ele aceitou responder uma pergunta que não tinha nem pé nem cabeça e resolveu levar para o lado desse absurdo aí. É, o Eduardo Bolsonaro, então, ele pediu desculpas. Desculpas, né? Ele diz, se foi, se eu fui infeliz e atingi alguém, peço desculpas. Você foi infeliz na sua fala, né? Enfim, o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, também pediu desculpas pelo filho dele. Enfim, aí fica a questão das nossas autoridades, dos nossos governantes, dos possíveis futuros presidentes terem mais prudência nas suas falas. O candidato PSL, Jair Bolsonaro, passou o dia de ontem na casa dele no Rio de Janeiro e disse que a campanha não pode entrar no clima de já ganhou. Em entrevista ao SBT, o candidato fez críticas ao adversário Fernando Haddad e disse que o espera, e disse o que espera, né, para essa última semana de campanha. Existe o já ganhou. Você tem que lutar até o último momento, porque ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de voto de ninguém, tá? Agora, realmente está polarizada a campanha. É o PT, que está aí vivo, né, o que fizeram ao longo dos últimos 13 anos, e nós não queremos, nós não, o povo não quer a volta disso aí. E não quer também um governo que seja conduzido, inspirado por alguém que está atrás das grátis. O candidato do PT, Fernando Haddad, cumpriu a agenda em São Paulo no dia de ontem. Ele visitou uma cooperativa de catadores na Zona Oeste e defendeu investimentos federais para incentivar a reciclagem. Haddad também comentou sobre a declaração do Jair Bolsonaro, que durante um ato na Avenida Paulista, em uma transmissão ao vivo do telão, ele disse que vai varrer do mapa os adversários políticos. Ele está dizendo que se ganhar as eleições, não vai haver espaço para a oposição no Brasil. Nós vamos correr riscos, inclusive, físicos, se nós não alertarmos o país de que oposição, jornalistas, juízes, ministros estão sendo ameaçados antes do pleito terminar. Se ele tem a coragem de ameaçar a democracia antes das eleições, o que ele fará com o apoio dos eleitores? É como eu disse, tem que ter um pouquinho mais de prudência nas falas. A família Bolsonaro tem tido essas manifestações no fervor da emoção, fala o que bem entende e acaba dando N interpretações, vários tipos de interpretações. Então, um pouquinho mais de prudência na fala do possível futuro presidente da República. Agora, falando da agenda dos candidatos ao governo do Estado de São Paulo, Márcio França, do PSB, ele fez campanha no interior do Estado, ele esteve em Presidente Prudente, em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. França prometeu incentivos ao setor de cana-de-açúcar. Estou incentivando que o Brasil e São Paulo em especial, que é a terra natural da produção de álcool, de açúcar, que a gente coloque peso nisso. E principalmente com incentivo fiscal, com tecnologia, com os nossos institutos de pesquisa tendo o nosso apoio, para que eles, cada vez mais, consigam produzir mais, no mesmo espaço físico e com maior produção. Já o candidato do PSDB, João Dória, passou parte do dia aqui na região do Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, ele visitou o Parque Tecnológico. Durante a visita, ele falou em atrair mais empresas estrangeiras para a região. E falou que quer que as ETECs e FATECs do Vale do Paraíba sejam voltadas para a vocação industrial na região. Por exemplo, aqui em São José dos Campos, são duas indústrias fundamentais. A indústria aeronáutica e a indústria automobilística, entre outras. Então, essas serão as prioridades dos cursos das FATECs e das ETECs. As universidades já estão aqui presentes, realizando um bom trabalho. Elas têm autonomia e serão preservadas nas suas autonomias, para que continuem desenvolvendo esse trabalho. E eu serei o embaixador dessa região. Nós vamos buscar investimentos internacionais, aproveitando os modais que já existem aqui. Hoje, o Portal UOL, em parceria com o Jornal Folha de São Paulo e o SBT, eles realizam um debate entre os dois candidatos ao governo de São Paulo. O evento será realizado a partir das seis da tarde e será transmitido ao vivo nas redes sociais dos três veículos. A seguir, você confere a previsão do tempo e informações regionais, permaneça na audiência, retornamos já já. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas, e vamos já saber como é que vai ficar o tempo aqui na nossa região com o meteorologista Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes. Muito bom dia. A terça-feira vai ser um dia de bastante sol e calor aqui na nossa região. Nós teremos um dia de nebulosidade variando entre parcialmente nublado a claro. O sol vai marcar presença e vai brilhar forte. E por conta disso, as temperaturas vão subir bastante. A máxima no Vale do Paraíba pode passar dos 32 graus. Na capital paulista, ficaremos na casa dos 29. No litoral norte, a temperatura sobe aos 31. E na Serra da Mantiqueira, aos 22 graus. Porém, a passagem de um sistema frontal lá no oceano pode contribuir junto com o calor para termos pancadas de chuva de intensidade moderada ou ocasionalmente forte no final da tarde e no início da noite. E justamente esse sistema frontal vai forçar ventos de quadrante sul e vai derrubar as temperaturas, inclusive amanhã e também na quinta-feira. Onde o dia vai ficar bem nublado e com chuva a qualquer momento. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. E agora você confere a capa do Jornal Vale desta terça-feira. Na manchete, a denúncia do Ministério Público sobre um esquema de fura-fila para exames e consultas aqui na região do Vale do Paraíba. A fraude que seria encabeçada pelo vereador de Taubaté, Biriri de Ângeles, do PSTB, envolveria ainda pelo menos mais seis pessoas entre assessoras do parlamentar e funcionários, funcionárias da Secretaria de Saúde do Estado e do Hospital Regional de Taubaté. Mais uma vez, Taubaté no centro das atenções, com alguma denúncia envolvendo vereadores da cidade. No começo do mês, a promotoria do patrimônio público denunciou os sete envolvidos por improbidade administrativa. A denúncia do MP cita que o esquema de fura-fila funcionava em pelo menos duas frentes. Na primeira, assim que tomou posse na Câmara, o vereador Biriri nomeou para o seu gabinete Tatiana e Cristina Carneiro. Ela é filha de Valéria dos Santos, hoje secretária de Saúde de Pindamonhangaba. Valéria é servidora de carreira da Secretaria de Saúde do Estado e era diretora técnica do DRS, que é o Departamento Regional de Saúde. Na ação, a promotoria diz que, já em fevereiro de 2013, Tatiana passou a usar uma senha, a senha da mãe, para acessar o sistema da CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas e Serviços da Saúde, para inserir pacientes que procuravam diretamente o gabinete do vereador Biriri. Ou seja, a pessoa ia lá no gabinete do vereador Biriri e pedia um exame, pedia uma cirurgia, e então a Tatiana usava a senha da mãe para acessar esse sistema e inserir esses pacientes furando a fila de outros que estavam pendentes. Foram detectados acessos no sistema a partir de computadores da Câmara e de aparelhos conectados a uma linha telefônica da Tatiana. Isso é a denúncia do Ministério Público. Em outra frente do esquema, segundo a denúncia, surgiu com o aliciamento de duas funcionárias do Hospital Regional, a Geisa Helena Pereira e Deise Abreu Guedes, por uma assessora do vereador, que é a Simone Cristina Correia Nogueira. O Ministério Público diz que, em troca de presentes, Deise fez mais de 250 agendamentos irregulares para consultas de 2013 a março de 2016, com a conivência de Geisa, sua supervisora. Um dos agendamentos irregulares foi descoberto e Deise foi demitida em 2016. Ela e uma ex-assessora de Biriri, Marilda Silva, assumiram ao Ministério Público ter atuado nesse esquema. A ação cita ainda que o esquema não atuava apenas em Taubaté. São identificadas duas marcações de ressonância magnética na Santa Casa de São José dos Campos, por exemplo. Se condenados, eles podem perder a função pública, ter o direito político cassado, suspenso, por até cinco anos, e pagar multa. O Ministério Público ainda pede que o Biriri, o vereador lá de Taubaté, seja condenado a pagar uma indenização de dois milhões e meio de reais por danos morais difusos pelo prejuízo causado à sociedade. Na tribuna da Câmara, o vereador Biriri, ele afirmou que está, abre aspas, sendo julgado por salvar uma pessoa com câncer, fecha aspas. Valéria dos Santos, Tatiane Carneiro e Simone Nogueira não retornaram às ligações do jornal Vale. Marilda Silva, Geisa Pereira e Deise Guedes não foram localizadas pela equipe de reportagem do jornal. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado e o Hospital Regional do Vale do Paraíba, lá de Taubaté, informaram que estão à disposição do Ministério Público e da Justiça para colaborar nesse caso e que vão apurar as denúncias internamente para punir eventuais envolvidos. Outro destaque do jornal Vale é referente ao Bolsa Família. Em ano eleitoral, nós estamos no ano eleitoral, o benefício social do governo federal teve a inclusão de 2.123 beneficiários aqui da região. E nós vamos direto para a redação do Jornal Vale falar aí com o editor de Economia, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos. Jornal abre aspas. No mês da eleição, Bolsa Família ganha 2.200 famílias em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Neste mês de outubro, mês da eleição, o Ministério do Desenvolvimento Social incluiu 2.123 famílias a mais no Bolsa Família, em comparação com setembro, nas 39 cidades do Vale do Paraíba. Serão contempladas ao todo 85.951 famílias ante as 83.828 do mês anterior. O pagamento começou no dia 18 e segue até o final de outubro. Trata-se do maior aumento em famílias atendidas de um mês para o outro desde agosto do ano passado, quando foram incluídas 6.289 famílias a mais na comparação com julho. As 85.951 famílias contempladas em outubro irão dividir o repasse de 15,1 milhões, o maior montante já pago pelo programa desde o início do governo Michel Temer, em abril de 2016, quando ele assumiu a presidência, ainda de forma interina. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Muito bem. Obrigado, Xandu, pelas informações. Olha, outro destaque que está aqui também na capa do jornal O Vale de hoje, lá no cantinho aqui tem as mortes de ciclistas. As mortes de ciclistas aqui no trânsito tiveram um aumento de 53,57% nas cidades aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba, até agora em 2018, na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com dados do InfoSiga, que é o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, entre janeiro e setembro deste ano foram registradas 43 mortes contra 28 no ano passado. São José dos Campos e Taubaté lideram essa lista das mortes com uma alta de 300%. Entre janeiro e setembro, São José teve oito mortes contra duas no ano passado. Já Taubaté teve 12 mortes em 2018 e três no ano passado. Em Jacarei, o aumento foi de 50%, com três mortes neste ano e duas no ano passado. A Prefeitura de São José dos Campos afirmou que investe em segurança para os ciclistas por meio da manutenção das ciclovias existentes e da extensão da malha cicloviária do município. Além disso, promove constantemente campanhas educativas. A Prefeitura de Taubaté afirmou que vai ampliar as ações voltadas para os ciclistas de educação e infraestrutura, prometendo mais 90 km de ciclovias no município. A seguir, você tem mais informações regionais e o esporte. Permaneça conosco na audiência. Hora oficial de Brasília. Agora são 9 horas e 34 minutos. Retornando, 9 horas e 37 minutos. Obrigado já pela sua audiência. Você que nos acompanha pelo Facebook da SP Rio+, em parceria, transmissão simultânea com o Facebook do Jornal Vale. E também estamos ao vivo no nosso portal, spriomais.com.br. Bom, falando de economia, agora na sua tela já vai aparecer a cotação das principais moedas no mundo. O dólar fechou ontem em queda de 0,74%, vendido a R$ 3,68. Já o dólar turismo teve também queda de 2,04%, vendido a R$ 3,83. A Bovespa encerrou ontem o pregão em alta de 1,63%. Bom, setembro foi o melhor mês para o mercado de trabalho do país desde o início da recente recessão brasileira em 2014. Dados do Caged, o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho registrou contração de 137.300 pessoas, 299% mais do que no mesmo período aí do mesmo mês de 2017. E aqui na região do Vale do Paraíba também ocorreram mais admissões. Por isso nós voltamos com a informação do Xandu Alves. Fala, Xandu. Olá pessoal, Jornal Abre Aspas. O Vale do Paraíba abre 514 empregos em setembro e 2.929 no ano. A economia da região metropolitana do Vale do Paraíba gerou 514 empregos com carteira assinada em setembro, segundo mês consecutivo com novo posto de trabalho na região e acumulou 2.929 novas vagas abertas no ano no mercado de trabalho. Trata-se dos 7 meses do ano com saldo positivo de emprego contra 2 perdendo posto de trabalho, de janeiro a setembro. Até agora o melhor resultado foi em abril, com 1.135 empregos abertos na região. O pior foi em junho, com corte de 1.016 vagas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Caged do Ministério do Trabalho. As 514 vagas geradas em setembro são o quinto melhor resultado do ano. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. No país inteiro, em setembro, o país abriu 137.300 postos de trabalho formal, que foi o melhor resultado em 5 anos. Vamos falar de esportes, falar de basquete. Uma notícia não tão boa aí, o São José perdeu para o Minas por 71 a 62 ontem à noite, no ginásio Lineu de Moura, aqui em São José, perdeu em casa, pela terceira rodada da primeira fase do NBB, o novo basquete Brasil. Foi a primeira derrota diante da torcida na competição. Se para os joseenses foi o terceiro jogo da temporada, para os mineiros a partida foi a de estreia no torneio nacional. Agora a equipe joseense volta a jogar no dia 5 de novembro, quando novamente atua aqui em casa, aqui no ginásio Lineu de Moura, dessa vez contra o Mogi das Cruzes, a partir das 8 horas da noite. E hoje o rei do futebol faz aniversário, né? O Edson Arantes, do nascimento, Pelé, completa 78 anos. Vai virar estátua, viu? Lá no Museu da CBF, no Rio de Janeiro. E o Santos fez uma homenagem a ele. Pois é, o tempo passa rápido. Tão rápido quanto você passava pelos garotos de Bauru. Todos sabiam o que seu talento poderia fazer. Só não imaginávamos que a física seria desafiada. A lógica contrariada. Deus lhe deu o dom de jogar futebol. E mesmo assim, você se dedicou mais que todos. Obrigado, rei, por fazer de nossa camisa a sua segunda pele. Tá aí, bonito homenagem. O Pelé tem feito fisioterapia, né? Constante, para se recuperar de dores no quadril. Por isso a gente deseja aí saúde para ele. Ele tá num ritmo mais lento aí do que os anos anteriores, né? E saúde aí, vida longa ao rei do futebol. O Parque Tecnológico de São José dos Campos, ele realiza a partir de hoje a quinta edição da RM Vale TI. O evento segue até quinta-feira com exposição, congresso temático e palestras para o varejo, indústria 4.0, agronegócio e smart city, que são as cidades inteligentes. Em entrevista aqui no Jornal Abre Aspas, o Marcelo Nunes, que é o responsável pelo evento, faz o convite. Me dirigindo a você, você tem uma grande oportunidade de conhecer soluções, empresas e fazer network dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Venha conhecer quais são as inovações tecnológicas para essas quatro áreas. Indústria, varejo, cidades inteligentes e agronegócio. É uma grande oportunidade que você tem, de graça. Você não precisa pagar nada. Faz a sua inscrição, www.rmvaleti.com.br www.rmvaleti.com.br O Parque Tecnológico está esperando você, 23, 24 e 25 de outubro. A entrevista completa você acompanha no nosso Facebook, aqui o facebook.com.br e a gente vai, durante esse congresso, transmitir ao vivo, de lá, enfim, matérias especiais também da RM Vale TI, aqui dentro do Jornal Abre Aspas. Uma última notinha, antes de nós terminarmos, continua aqui em São José dos Campos, a Semana Cassiano Ricardo, que está aí na edição de número 52, logo mais às 11 horas da manhã, na Praça do Sapo, tem intervenção com teatro e música, abordando aí a obra de Cassiano Ricardo. A ação também acontece na Casa do Idoso Norte, às 3 horas da tarde. Então, portanto, às 11 horas na Praça do Sapo e às 3 da tarde na Casa Norte, lá do idoso. A ação, então, faz parte dessa série de atividades, debates, apresentações musicais que acontecem em vários pontos da cidade até o próximo sábado, dia 27. A programação completa você confere no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que é o fccr.sp.gov.br. Terminamos aqui mais uma edição do Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência, a sua companhia nessa hora. Muito obrigado. Lembrando que a partir de amanhã nós voltamos a partir das 9 horas da manhã com as informações do Brasil e do mundo e também o noticiário da sua região aqui no Jornal Abre Aspas, em parceria com o Jornal O Vale. Um forte abraço, uma ótima terça-feira e até amanhã.